Salve, rapaziada! Se liga, mano, tamo vendendo panela, sanduicheira da Britânia. Faltar, moleque! Que nada, rapaziada! Tamo montando a cozinha pra nós não passar fome, porque a iFood tá ficando cara. Ó, já chega no like, isso é importante. Comenta aqui, eu quero ver todos os comentários, mano. Comente aqui suas dúvidas, porque eu vou começar a fazer vídeo respondendo perguntas. Isso é muito importante, porque tem umas perguntas maldosas aí, mano. Na verdade, uns comentários maldosos que eu quero explicar ponta a ponta, porque, às vezes, outra pessoa vê o comentário e acaba não entendendo também, e o pau tora. Então, eu quero responder todo mundo, né, pra todo mundo ficar bem informado, moleque. Porque, tipo assim, as pessoas não assistem todos os vídeos. Às vezes, eu falo daquele assunto num vídeo, mas a pessoa não assiste aquele vídeo, assiste outro, e fica meio perdido. Por isso que tem o treinamento Metro KW, que tá tudo lá, mano, compactado, todo o conteúdo, né? Em vídeo-aulas, tá bom? São mais de 30 módulos, e vídeo-aulas lá, mais de 100 aulas, acho que mais de 110 aulas completadas pra você montar o seu negócio, beleza? Vamos lá, então. O que eu vou mostrar pra você é que eu plotei a Montana, mano. Tá lindo, ó. Tá bonitona assim, porque ela foi lavada, velho. Nosso amigo ali... Eita! Nosso amigo tem uma pizzaria e tem um lava-car também. Daí ele veio aqui, pegou o fuso, levou, lavou. Daí ele devolveu o fuso, pegou a Montana e lavou. E eu tenho que pagar ele, mano. Tenho que fazer o pix dele lá. Se liga aí. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Agora eu dei uma modificada aqui na logo, mano. Olha só. Não tinha espaço. Geralmente eu coloco o nome inteiro, porém os carros têm duas portas. Como esse não tem duas portas, mano, daí eu vou colocar só o símbolo da logo. Eu já coloquei, na verdade, né? E coloquei a logo pequenininha aqui na caçamba, ó. Olha só. Como que ficou. Eu acho que ficou um pouco apagado. De dia dá pra ver bem melhor, ok? Durante a noite, ó. Dependendo da posição aqui, não dá pra ver. Não, dá pra ver sim. Foi o reflexo que atrapalhou. Vamos ver do outro lado. Ficou a mesma coisa, na verdade. Ali só ficou um pouco meio... Não ficou zoado, né? Mas tinha tampa de combustível, então o adesivo ficou meio... Né? Mas olha só como que ficou. Ficou estilo... É... A montaninha da Honda, né? Eles têm o nome aqui, Honda. Ali tem o símbolo da Honda, que é aquela asa, né, moleque? Se liga aí. Então comentem aí o que vocês acharam, mano. Eu gostei pra caramba, né? Dessa novidade aqui, ó. Porque geralmente eu coloco assim nos carros, certo? Mas tem espaço. Porque tem a proporção. Se eu fizer essa proporção da logo aqui... Mano, ia ficar estreitinho. Uns 12, 13 centímetros. Então ia ficar bem pequenininho, tá ligado? É... Eu acho que ficou bacana. Comentem aí. Eu coloquei no capô também. Eu achei interessante colocar aqui porque vai dar um destaque também. Olha só. Ele ficou um adesivo vazado. Então, todos são vazados, na verdade. Eu preferia branco aqui, certo? Mas ficou na cor da lata mesmo, ó. Só tem esses detalhezinhos aqui. E o fundo é a cor do carro, tá? Não é adesivo. Então ficou vazadão. Eu... Sei lá. Eu acho que ficaria branco aqui, ó. Outro adesivo branco aqui, certo? Nesses detalhes que ficou no fundo do carro. Eu acho que ia ficar bem bacana. Mas enfim, né? Assim dá pra se acostumar também. Ficou bacana. A cor deu uma destacada. Olha só. E... Eu acho que aqui deveria ser um pouquinho menor. Né? Mas não... Foi eu que escolhi o tamanho, lembrando, tá? Ficou lá na arte solda. Mas eu acho que ficou... Sei lá. Ficou bacana, né? Então comentem aí o que vocês acharam. Divulgação é tudo, pessoal. Tem que aparecer. Tem que aparecer, mano. Pra as pessoas irem gravando. É igual a Coca-Cola. Entende? A Coca-Cola fez tanta divulgação e continua fazendo ainda. Porque ela aparece bastante. Ela aparece em tudo. Tudo que você vê, mano, é Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Inclusive, né? O símbolo do Natal, velho. Você viu, ó. O cara pegou, né? Os marqueteiros é foda, mano. Você é louco. Você fala em Natal, pensa em Coca-Cola. É tudo vermelho, né? Então, pra você ter uma ideia. Então comentem aí o que vocês acharam, mano. Eu gostei. Nossa, eu gostei demais desse símbolo aqui, ó. Só do símbolo da Louco. Você liga aí, ó. Ah, moleque. Vai ser mascote, né? Tem gente que fala que... Mano, eu nem vou falar aqui no vídeo, né? O que que aparece? O que que aparece? Só esse aqui, ó. O que que aparece? O que que aparece? Fala pra nós. Comenta aí, moleque. Isso aí é um lupo, tá? É um galho de milho. Sei lá. Um bagulho assim, mas é um lupo. Enfim, de fazer esse vídeo, moleque. Aqui eu também gostei, ó. Ficou muito bonito, mano. Bem bonito mesmo. Eu tirei essa ideia, assim, de alguns carros que eu vejo aí montando, né? Com o símbolo da empresa, assim, tipo... Só o símbolo ali e o nome completo ali na carroceria. Não fica aquela coisa muito poluída, certo? Porque se você colocar muito adesivo, você tem que mexer no documento do carro, tá? Então, assim, não precisa, né, mano? Não precisa. Não sei a porcentagem que você pode utilizar, mas enfim. Ficou bem bacana. Gostei, gostei. Comentem aí. Beleza? Olha só que coisa mais linda, mano. De dia e lavado, né? Porque... Não, de noite e lavado. Porque de dia tá cheio de risquinha, bicha, mano. Não é pra trabalho mesmo, né? Não tem o que fazer, não. Tá bom? Então é isso aí, rapaziada. Vídeo rápido que tá acabando a bateria, você sabe, né? Dono de iPhone é fado. Fica pendurado. Eu acho que eu vou comprar um relógio que é tipo uma tomada. Já viram aquele meme lá? Dono de iPhone. Relógio de dono de iPhone, mano. É um relógio, uma tomada, tá ligado? Nossa, mó zoado, né? A iPhone é bom, mano. Mas pra gente que não tem tempo, né? E, nossa, se tivesse uma bateria extra... Meu Deus do céu. Mas é isso aí. Comentem o que vocês acharam. Vai que vai. O pau tora, moleque. Vamos trabalhar aqui. Nossa Senhora. Eu tinha que ir lá parar o cara ainda. O aluno tá como? Se liga. Nossa. Estacionamento aqui só tem carro meu, né? Tá doido. Tem que aumentar o estacionamento aqui, porque a frota tá aumentando. Ai, ai. Ah, Cortange, eu safado. Esses motores é foda, mano. É bom demais acelerar uma moto barilhenta, né? Olha só, fuzuzão. Tá brilhando, né, velho? Também foi lavadão. Deixei ter aberto aqui, ó. Olha só. A naveira. Sine. Mas isso aí, rapaziada. Finalizando por aqui. O primeiro link na descrição, treinamento método do KW. O segundo link da nossa maquineta de cartão e o pau tora, moleque. Se liga. Vai lá no meu Instagram, Kawaii Distribuidora. Segue lá, mano. Tamo junto. Tchau.